Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O governo deve anunciar na próxima semana novas medidas econômicas para reforçar o crescimento do país. Vamos conversar com o repórter Leonardo Meira, lá na nossa redação em São Paulo, que tem mais informações para a gente. Oi, Leonardo, bom dia para você. Bom dia, Leandro. Bom dia para todo mundo. O ministro Henrique Meirelles falou sobre isso na tarde desta quarta-feira, numa conferência com mais de 2 mil investidores aqui na capital paulista. Entre essas medidas microeconômicas, que tem mais a ver com o dia a dia das nossas relações entre os consumidores e as empresas, está o fortalecimento do crédito. O ministro da Fazenda disse também que o governo trabalha fortemente para o país sair da crise e voltar a crescer. Vamos assistir. A reformulação da lei de recuperação judicial, isso é algo da maior importância. Medidas que visem fortalecimento do crédito, adicionalmente as medidas que já foram anunciadas no passado, no final do ano passado, e medidas que visem, por exemplo, a reforçar garantias, reforçando mecanismos de alienação fiduciária, por exemplo, e outros mecanismos de garantia. Em resumo, é um conjunto intenso e constante de medidas de aperfeiçoamento. A novidade é que o governo continua trabalhando forte, a equipe econômica continua trabalhando duro, entramos em 2017 com a mesma disposição e ânimo para resolver os problemas fundamentais do Brasil, botar o Brasil para crescer de volta e depois, melhor ainda, crescer a taxas mais elevadas nos próximos anos. E olha, o Eunilson Oliveira, do PMDB do Ceará, é o novo presidente do Senado Federal. Quem tem as informações para a gente ao vivo é a repórter Mara Knup, que está no Palácio do Planalto. Oi, Mara, um bom dia para você. Bom dia para você também, Leandro, olá para todos. Bom, pelas redes sociais, o presidente Michel Temer cumprimentou Eunilson Oliveira, do PMDB do Ceará, está eleito nesta quarta-feira como novo presidente do Senado Federal. Eunilson Oliveira recebeu 61 votos a favor, 10 contra e 10 senadores votaram em branco. O presidente Michel Temer disse que, junto com o Congresso, pretende avançar nas reformas. Bom, a mensagem de cumprimentos também vieram por meio do porta-voz da presidência da República, Alexandre Parola. Vamos ouvir. O presidente Michel Temer apresenta ao presidente recém-eleito os seus cumprimentos e votos de pleno êxito nas novas e elevadas tarefas que ora assume. Cumprimenta ainda o senador José Medeiros por sua campanha, conduzida com elegância e com espírito público. Em parceria com o Senado, seu novo presidente, a mesa recém-eleita e com as senadoras e senadores que integram a base de apoio ao governo, o presidente Michel Temer pretende avançar nas reformas que, dia a dia, vão recolocando o Brasil de volta nos trilhos do crescimento e da prosperidade. E hoje à tarde, o Congresso Nacional realiza a sessão de abertura do ano legislativo de 2017. Tradicionalmente, é lida a mensagem presidencial ao Congresso. A sessão está marcada para as 4 horas da tarde no plenário da Câmara dos Deputados. Volto com você, Leandro. Então, ok, Mara. Obrigado pelas suas informações. A Mara vai continuar acompanhando as notícias lá no Palácio Planalto. E agora a gente vai falar de saúde, porque o Ministério da Saúde divulgou novos dados da febre amarela. Os estados notificaram 857 casos suspeitos da doença. 149 foram confirmados. Das 135 mortes notificadas, 52 foram confirmadas por febre amarela. Desde o início do ano, o Ministério da Saúde tem enviado doses extras da vacina contra a febre amarela. 7,5 milhões de doses a mais foram enviadas para os estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo. Continuar falando de saúde, seis hospitais federais do Rio de Janeiro fazem um mutirão de cirurgias, consultas e exames pré-cirúrgicos para ajudar a desafogar as filas. O desafio é fazer mais de 5 mil atendimentos em 90 dias. Durante meses, Eliette enxergou o mundo assim, embaçado. Diabética, ela desenvolveu catarata cedo e era nas tarefas simples do dia a dia que as dificuldades apareciam. Tinha dificuldade para tudo, para dirigir principalmente, já não conseguia mais dirigir, dificuldade de fazer as coisas em casa, como cozinhar, limpar, até lavar uma verdura, já não enxergava mais. A dona de casa procurou ajuda no Sistema Único de Saúde e logo foi atendida. Ela é uma das beneficiadas do mutirão de cirurgias realizado nos hospitais federais do Rio de Janeiro. Vai melhorar tudo, né, porque eu vou ter uma nova visão, né, vou conseguir voltar minhas atividades normais. 5.400 atendimentos em 90 dias. Este é o desafio dos hospitais federais cariocas para ajudar a diminuir as filas de maior procura nos municípios. Além desta unidade na Lagoa, outros cinco hospitais participam da ação. Esse mutirão é uma ação conjunta entre os seis hospitais federais do Ministério da Saúde, que são os hospitais do Andaraí, Cardoso Fontes, Ipanema, Bom Sucesso, Servidores e Lagoa, com o município do Rio de Janeiro, com a finalidade de ampliar a oferta de cirurgias e consultas nas áreas de principal demanda. Em três meses, mais de 3 mil cirurgias de média e alta complexidade devem ser realizadas pelo mutirão. Só de catarata serão 1.400, 1.030 de vesícula, 430 de hérnia e 300 cirurgias pediátricas. Além das cirurgias, o mutirão também vai realizar consultas e exames pré-cirúrgicos. É um esforço que inaugura uma integração maior entre as esferas de governo, com a finalidade de você atender com mais qualidade e mais agilidade. E com isso a gente torna o SUS na prática, faz com que o SUS aconteça realmente. Bom, e nós ficamos por aqui, voltamos às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais.